Fala, galera! Mais um dia para o nosso Devocional Diário. Vamos continuar meditando no Salmo 40. Eu sou o André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Salmo 40, dos versos 11 a 17, está escrito assim. Não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Porque males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livrar-me. Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Confundidos sejam em troca da sua afronta os que me dizem, ah, ah, folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação. Engrandecido seja o Senhor. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas. Oh, meu Deus. Até aqui, até o verso 17, final do Salmo 40. Vamos fechar os nossos olhos, curvar as nossas cabeças e fazer uma oração. Senhor querido e amado, Tu és nosso Deus maravilhoso. Tu és o príncipe da paz. Tu és eterno. Tu és o princípio e o fim. O alfa e o ômega. Tu és perfeito, santo, justo, maravilhoso, fiel, verdadeiro, grande, forte, poderoso. Não existe outro que seja como o Senhor. Perdoa as nossas falhas, Deus. Nós não somos assim como o Senhor. Tentamos, buscamos, nos parecermos cada dia a mais com o Teu Filho Jesus Cristo. Mas não somos perfeitos. Por isso eu peço, perdoa-nos. Perdoa os nossos erros, as nossas falhas. Às vezes onde nós não fazemos a Tua vontade. Às vezes onde nós sabemos que devemos fazer algo e não fazemos. Perdoa-nos, Deus. Nós precisamos da Tua misericórdia. Perdoa-nos da mesma maneira que temos perdoado as pessoas que nos ofendem, que nos fazem mal. E eu peço, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe hoje. Que o Senhor nos ajude no caminho. Que o Senhor nos guarde, nos livre do mal, porque nós dependemos e precisamos do Senhor. Por isso eu peço, livra-nos de todo o mal. Livra-nos, Senhor, de todos esses males que nos cercam, como Davi diz aqui nesse trecho do Salmo. Tantas coisas que nos cercam, livra-nos, Senhor, desses males. Eu peço, em nome de Jesus, ajuda a nós e aos nossos familiares. Abençoa, Senhor, aqueles que precisam de provisão hoje. Que venha uma provisão abundante sobre a vida dessas pessoas. Porque o Senhor é o nosso Deus e nada falta para o Seu povo. Peço, em nome de Jesus, então, que o Senhor nos guarde e nos proteja. Que naquilo que é essencial, como o Senhor tem feito desde sempre, continue nos suprindo. E eu te agradeço por isso, porque o Senhor tem sido a nossa provisão. O Senhor é o nosso auxílio, a nossa fortaleza. Te agradeço por todo o bem que o Senhor tem nos feito. Pela graça que está dispensada sobre as nossas vidas. Pelo alimento que está nas nossas mesas, Senhor. Eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Bom, antes da gente continuar nesse Devocional Diário, se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha o AB7 com outras pessoas, segue a gente nas redes sociais. E se você quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, www.jcnaveia.com.br Vai ter um banner lá para você comprar o livro. E como sempre, agradeço aqui as pessoas que têm comprado o livro, que têm deixado seu review na Amazon. Isso facilita muito, ajuda muito o livro ser conhecido cada vez mais. É um livro que eu vendo aqui por mim mesmo, né? Foi feito tudo aqui de maneira bem artesanal. Então, toda vez que você compra, você está me ajudando, você está ajudando o canal, você está conhecendo um pouco mais de Deus também. E quando você deixa o seu review na Amazon, ajuda ainda mais. Então é isso. Lemos aqui hoje o finalzinho do Salmo 40, né? Dos versos 11 a 17. E Davi está falando sobre esses males que o rodeiam, sobre os problemas que estão à sua volta. Você já sabe, né? Davi podia falar sobre isso com propriedade. Perseguido por diversas pessoas, sempre envolvido em guerras grandiosas. Davi era um homem que estava no meio dos problemas ali. Então, quando ele diz, no versículo 12, porque males sem número me têm rodeado, está falando do que lhe cabe, né? Está falando daquilo que ele tem vivido. Mas nós também passamos pela mesma situação, né? Muitos males nos rodeiam e às vezes a gente nem percebe. Esse é o ponto que eu quero trazer hoje. Deus tem nos livrado continuamente dos problemas, das dificuldades e dos males que nos rodeiam. Galera, quantas doenças existem por aí? Quantos problemas, quantos acidentes? Quantas coisas não acontecem num único dia e a gente está aqui? A gente foi livrado de tudo isso mais uma vez. Se você está aqui é porque você se livrou disso mais uma vez. E quem tem cuidado de você é o Senhor. Nós também podemos dizer, males sem número nos têm rodeado. Mas o Senhor tem nos livrado. Ele diz o seguinte, né? Folguem-se e alegrem-se os que em ti buscam. Versículo 16, perdão. Folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação. E engrandecido seja o Senhor. E daí ele diz no verso 17, O Senhor cuida de mim, tu és o meu auxílio, meu libertador. O Senhor cuida de nós, ele é o nosso auxílio, ele é o nosso libertador. E nós, os que amamos ao Senhor, podemos dizer constantemente, engrandecido seja o Senhor que tem nos livrado, que tem nos ajudado, que tem nos livrado de todo o mal, que tem nos guiado no caminho. Certamente nós podemos agradecer ao Senhor, engrandecer ao Senhor, porque ele tem nos livrado. Sabe, galera, essa é a meditação de hoje. Deus tem nos livrado de muitos problemas. Pensa na sua vida até aqui. Quantas vezes Deus não te livrou de algo que era problemático, de algo difícil, de uma situação complicada? Quantas vezes Deus te protegeu pra você chegar até aqui? Às vezes a gente esquece disso. Como o povo no deserto, lá em Êxodo, que reclamava da falta de água no deserto, e falava, não, no Egito a gente não tinha falta de água. No Egito a gente tinha carne pra comer. Às vezes a gente esquece de tudo que Deus já fez por nós e começa a olhar pros problemas. Como o povo tava fazendo na peregrinação ali no deserto, saindo do Egito. A gente esquece, às vezes, que Deus já nos livrou de tanta coisa. Que Deus já tirou tantos males das nossas vidas, já nos protegeu tantas vezes, e começa a entrar num lugar onde o que a gente tem não tá bom. Ter um coração grato ao Senhor é fundamental pra vida do cristão. A gente precisa agradecer e engrandecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele já fez por nós. São muitos males que nos cercam, mas o Senhor tem nos livrado. Então a mensagem de hoje é essa. Tenta separar um tempinho hoje pra agradecer ao Senhor. Ter um coração cheio de gratidão ao Senhor é fundamental pra gente. Claro, faz bem pra gente. Então tenha um coração cheio de gratidão ao Senhor. E ore agradecendo a Deus hoje por tudo aquilo que Ele te livrou. Eu nomeie essas coisas. Deus, eu te agradeço porque aquele dia o Senhor me livrou. Eu te agradeço, Deus, porque naquela situação o Senhor veio em meu auxílio. Eu te agradeço porque aquela pessoa que me fez algum mal, o Senhor me ajudou ali. E hoje eu tenho o coração livre. Eu perdoei aquela pessoa. Tenha um dia de gratidão ao Senhor hoje. Essa é a mensagem pra hoje. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã se Deus quiser. Paz.